Olá meus amigos, uma vez mais, recebam a perfeita paz de Cristo Jesus. Eu sou o pastor João Correia, da Igreja Pentecostal Adoradores da Última Hora. A nossa primeira sede localiza-se na Avenida Alegre Maciel, 861 aqui no centro da cidade. Hoje é sábado, que bênção. Hoje é sábado, amanhã é domingo, hein? É, amanhã é domingo, todo mundo vai buscar Deus, nada de ficar em casa, tá bom? Trabalhou a semana, vai agradecer a Deus, hoje sábado e amanhã, tá bom? Então, vamos ler a Santa Bíblia, a Palavra de Deus, o nosso querido Pai. Vamos ler em Marcos capítulo 1, nós vamos ler o 6, versículo, nós vamos ler o 48. E vendo-os em dificuldade e a romper, porque o vento lhe era contrário, por volta da quarta vigília da noite, veio ter com eles andando sobre o mar e queriam também lhe tomar-lhes adiante. Amém? Muito bem. A Palavra de Deus está dizendo, Jesus, a quarta vigília da noite, mandou um discípulo, vai, vem embora, vai, vai, vai andando. Ele subiu para o monte. E lá ficou ele olhando no monte, lá para a madrugada, a quarta vigília, ele desce, já à tarde da noite, ele desce e vai ao encontro do discípulo. Pedro, e quando ele está no alto mar, andando sobre o mar, o discípulo vê aquele movimento, aquele vulto, andando sobre a água, e cada um pensava uma coisa, é fantasma. O outro, não, é uma assombração. Mas quando foi se aproximando, Pedro conheceu o que era Jesus, pelos seus vestidos, pelo seu caminhar, Pedro conheceu. É Jesus. E ele, e logo Jesus chegou, e logo, quando Jesus entrou no barco, tudo se acalmou. Eu quero falar para você, o barco significa a tua casa. É a tua casa. E o vento é a luta que nós passamos. A luta com o familiar, luta na empresa, luta no mundo do desemprego, luta financeira, tanta luta, é tanto vento, que tem hora que você acha que vai se afundar. Mas Jesus está entrando neste barco. Jesus está entrando na sua casa. O barco simboliza a sua casa. Vamos comparar que a tua casa é o barco. A minha casa é o barco. Jesus já entrou lá na minha casa. Então, o barco é a tua casa. Jesus está entrando aí agora. E vai te ajudar a vencer essa tempestade, essa luta. Está todo mundo assombrado, com medo. É filho nas drogas, é filho na cadeia, é parente lá sofrendo, é parente cá. Então, Jesus vai entrar neste barco. E ele vai te ajudar a vencer. Combinado? Então, ele está entrando hoje neste barco, que é a tua casa. E vai fazer uma bonância aí na tua casa, aí na tua família, aí no teu lar. Estamos combinados? Então, aí está. Está bom? Jesus Cristo te ama e quer te abençoar. Hoje é sábado. Hoje nós temos culto somente na sede central. Hoje é um culto muito especial. Eu, pastor, que é o culto de ensinamento. Eu vou estar trazendo um ensinamento e vai ser um culto também de revelação, de cura, de milagre. Essa parte eu vou deixar para o pastor Marcelo. Eu vou só trazer um ensinamento rapidamente. É um ensinamento dentro da palavra de Deus, que vai alimentar a sua alma e o pastor Marcelo vai fazer a parte de libertação, de cura divina. Vai ser ele. É 10, 15 minutos que ele vai orar por libertação. Deus abençoa todo mundo. Deus abençoa todo mundo. Porque a mensagem eu já vou dar. Ele vai só entrar orando por libertação. Para Deus fazer milagre na tua vida. Então, hoje é muito importante. Você não pode falhar. Combinado? Vamos ouvir milagre? Olha, o Paulo, é Paulo, né? Seu nome? É? É Paulo, sim. O Paulo, tem como nós ouvir o testemunho novamente daquela irmã lá de Unaí, que o filho dela era mudo. Mudo, não podia falar. Mas entrou na igrejinha, como diz a irmã, na igrejinha adoradora da última hora. Seu filho voltou a falar. Ou voltou nada. Passou a falar que ele não falava. Era mudo, nasceu mudo. Mas que tremendo o que Deus está fazendo nesta igreja adoradora da última hora. Povo aí de São Paulo, aí de Lorena, que está me assistindo. Pastor Wilson, está aí a igreja lutando, né? Parabéns, pastor Wilson. Deus te abençoe. Está bom? Está me assistindo lá pelo link. também a família do pastor Marcelo lá em Brasília. Está assistindo também. Todos em Belo Horizonte, também assistindo. Em Formosa, Lusiana, minha família lá em Lusiana, Unaí, todo o povo. Vocês vão assistir agora este milagre que Deus fez na vida do filho desta irmã lá na cidade de Unaí. Vamos assistir. Irmã Marlene, qual foi o milagre que ele vai receber nas mãos de Deus? Para começar, quando eu cheguei nesta igreja aqui, o Gabriel não falava nada. Aí, Deus começou a parar na vida dele. Ele vem trabalhando, trabalhando, hoje ele já louco na casa do Senhor. E essa noite, ele acordou para a minha cama chorando, dor no ouvido, né? Quando ele chegou na minha cama, eu estava o ouvido dele estralando. E Deus tinha usado o Senhor e falou que ia dar um orgulho no ouvido dele. Glória a Deus, aleluia. E assim, quando foi quatro horas da manhã, eu falei, meu Deus, só que você é para o meu filho. Aí eu falei, deitou, aí hoje eu levei no médico, o médico falou assim, o ouvido estava todo estourado. Glória a Deus, aleluia. Mas não tinha arrebentado o tígono do ouvido dele. Glória a Deus, eu levei a revelação do Senhor na hora. Eu falei, Deus, obrigado pela saúde do meu filho, porque Deus é na vida do Gabriel. Glória a Deus. Assim, tudo que Deus tem é feito na vida do meu filho. Hoje o meu filho está falando, assim, eu oro para o meu filho para o Senhor, muito obrigada pela vida dele. Glória a Deus, aleluia. Quando a irmã veio à igreja, ele não falava nada. Não, ninguém entendia o que ele falava, ninguém. E agora, ele já fala, canta, 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 nós vamos cantar lá em Paracatu, qualquer hora desce, nós vamos lá cantar, né, Gabriel? Você vai lá? Sim. Aí, o cantão louvou para Deus lá, né? É. Que bom, olha aí, a criança que não falava, agora está falando. Amém, Jesus. Aqui, como diz a irmã Marlene, na igrejinha, adoradores, da última hora, aqui na cidade de Unaí. Irmã, está muito grata a Deus por este milagre? Muito grata mesmo, porque só Deus na minha vida, se não fosse Deus, eu não estaria aqui. E tem mais que você me falar, como eu vou falar, lá em Paracatu, glória a Deus, vai acordar lá em Paracatu. É verdade, é muito testemunha, muito bem isso, Deus tem me dado, glória a Deus, aleluia. É só Deus na minha vida, glória a Deus, aleluia. Quem está ouvindo este milagre, levante a mão e dá um glória a Deus aí. Glória a Deus, aleluia. Seu nome, Marlene. Qual o endereço? É a Avenida Obitual, 2030. É Unaí. Unaí, de Bar de Vinéia. Bar de Vinéia. Vocês acompanharam aí esse testemunho? Essas pessoas contando a bênção, Deus quer fazer na tua vida, meus queridos. Deus quer fazer na tua família. Se a mim não você comparecer à igreja, vem à igreja, mas aonde, pastor? Avenida Negara Maciel, 861. Hoje, só na sede. Amanhã, não. Amanhã, domingo, tem Ladeia da Mariana, tem e o Bar de Fátima, Paracatuzinho, não. Porque a caravana, o povo está viajando amanhã, domingo. E São João Evangelista também não. Porque estão viajando, o povo está viajando. Os obreiros vão tudo para a viagem. Mas, os demais estão todos, a Bar de Fátima está aberta, normal, amanhã. A Diaconista Inésio vai estar lá com vocês. E Ladeia da Mariana também vai ter culto normal. Tá bom? E a sede central, que vai estar o pastor Marcelo. Ok? Então, vai lá. Deus faz o milagre que fez na vida do filho dessa mulher, que quer fazer na tua vida também. Combinado? Então, tá. Antes de nós ouvir o pastor Marcelo, quero mandar um alô para um povo bacana. Está me assistindo aí. É, lá na Rede Minas. Todo mundo lá. O Valentim está de férias, ainda. É, ele mandou um vídeo para mim, lá bebendo água de coco, lá na Bahia, rapaz. Está lá em, como chama? Esqueci o nome da, da praia que ele está lá. Está lá bebendo água de coco. Que vida boa, hein? Está certo, Valentim. Tem que descansar mesmo. É, tem que descansar. É, desfruta bem aí. Bebe muita água de coco quando calor aí na Bahia, deve estar muito quente. É, bebe muita água de coco aí, tá bom? Qualquer dia eu vou lá nessa praia também, comendo, conhecer lá, que eu não conheço lá da Bahia. Eu conheço São Paulo, Vitória, mas está lá na praia de São Salvador mesmo, eu não conheço. Muito bem. aí tem Poço Seguro, Poço Seguro na Bahia. Deus abençoe aí. É, Valentim está assistindo lá agora. Ele está assistindo lá. Ele está lá agora, ó, ligado na programação. É, Deus abençoe. Que ele é de Deus, quem é de Deus, ou a voz de Deus. Muito bem. Então, é, hoje todo mundo no Tempo Central. Amanhã tem culto no Barro de Pátria, na Deia da Mariana e no Tempo Central. Tá bom? Vamos agora uma palavra com o homem de Deus que está aqui conosco. Pastor Marcelo, é a paz do Senhor, Pastor Marcelo. A paz do Senhor, pastor João Correia, a paz do Senhor, povo de Deus. Deus tem uma resposta para a sua vida, diz que tem algo para colocar nas suas mãos. Assim como aquela mulher do fluxo de sangue, havia 18, 12 anos que ela estava sofrendo de uma hemorragia, talvez você tenha mais tempo, menos tempo sofrendo com algo que está acontecendo, algo com a prisão, né, do seu familiar no mundo das drogas, da prostituição, do alcoolismo, ou até uma prisão dentro de um cárcere, né, num presídio. Mas Jesus, ele disse que veio para dar vida e vida com abundância. E a Bíblia diz que aquela mulher do fluxo de sangue só tocou na orla de Jesus e ficou curada. Então, meus amados, toca na orla de Jesus neste dia de hoje, indo até a igreja pentecostal dos adoradores da última hora, aonde que o pastor tem feito um grande trabalho, e aonde que Deus tem feito grandes maravilhas e prodígios. Depende de você tocar na orla de Jesus. Jesus está pronto para fazer um milagre. Este milagre na sua vida pode acontecer no sábado, no domingo, na sexta-feira. Depende de você. Amém? Que Deus vos abençoe. Muito bem, está a palavra aí do homem de Deus, tá bom? Hoje a noite vai estar, que veja aí no altar hoje. Venha para hoje para você receber a oração deste homem de Deus, vai ser muito abenço, tá bom? Deus vos abençoe. Quem mandou um alô para o pastor Wagner do Prado, lá em Curitiba? Ele vai estar aqui no final do começo do mês agora. Deus abençoe o pastor Wagner, aí em Curitiba, todo o povo aí de Curitiba, tá bom? Um alô também para todos aí em Belo Horizonte, também assistindo. Deus abençoe todos aí em Belo Horizonte, capital mineira. Eu quero chamar a preciosa atenção ainda do povo de Deus para logo mais nesse sábado, aqui no Tempo Central. Vai ser muita benção da parte de Deus, o nosso querido pai. Quero mandar um alô especial também para a dona Adriana no salão de cabelereiros. Aqui em frente à Rádio Vitória, tá lá com o povo bonito, né? É. Nada de andar feio, cabelo arrepiado, coisa feia. Onde você aprendeu isso? Que anda cabelo feio, arrepiado. Para com isso, rapaz. Vai lá na dona Adriana, sai de lá, tudo bacana, né, pastor? É verdade. Assim, igual o cabelo passou bem baixinho. Social. É, isso. Então vai lá na dona Adriana, tá bom? Nada de andar arrepiado aí, assustando os outros na rua. O povo passa, assustei com o cabelo feio. Então vai lá. Vai lá na dona Adriana, sai de lá, tudo bacana. Ou então na dona Ezra, lá no Jardim Serrano, tá bom? É, a Priscila, a Priscila tá trabalhando de volta. Tá trabalhando, liga pra ela. Liga pra ela lá. É, ela tá trabalhando aí de volta, tá bom? A Priscila lá no salão de renovação. A filha do pastor Correio. Ok? Se quiser o telefone de uma das três, eu tenho comigo. Um alô também pra dona Vanessa, lá na Casa de Carne, Irmão Soares. Deus abençoe. Hoje, hoje eu estive lá de manhã. É, hoje eu não comprei a costela, mas comprei o frango assado. Aquilo que vem enrolado no papel, no Minas, assim, coisa bacana. Aquilo é coisa só de quem serve a Deus. É, comer. Então vai lá na dona Vanessa, tá bom? Aqui na Joaquim Murti, 50 metros aqui à frente da Rede Minas, tá bom? Irmão Soares. Conversa com a dona Vanessa. Apesar que a Quas não para lá, mas tem os demais lá, proprietário, funcionário, conversa com eles, tá bom? Deus o abençoe. Todos aí na Casa de Carne, Irmão Soares. Um alô também pra Tiquim, lá na retícula Chequinar. Um alô todo especial também pra todos os Chapadinha, cantor Anderson, Irmão João, Andrezinho, Pedro Irmão João, todo esse povo bacana aqui da Chapadinha, Mãe Geralda Pires, Rafael Pires, Júlio Pires, toda a família Pires, tá bom? Deus o abençoe a cada um de vocês, tá bom? E também mando um alô todo especial pra todos aí no São João Evangelista, Irmã Emília, todos aí no Bom Pastor, Diaco Desson, daqui a pouquinho o Diaco Desson tá no ensaio com a mocidade, aqui no Tempo Central. O jovem, toda reunida aqui, a irmã Esté, a jovem Esté, convoca todo mundo, Alain, todo mundo pra estar conosco aqui. Alain acha que você tá trabalhando, parece? Mas não estiver trabalhando, tá no ensaio aqui no Tempo Central, tá bom? Toda a mocidade, que amanhã, domingo, vamos sair às sete horas da manhã, todo mundo pra Lusiana. É, vamos tá lá cantando, cantora Elisângela vai tá lá e vamos cantar pra Deus. É, vamos cantar pra Deus e vai ser muita benção, tá bom? Então você que ainda não adquiriu, tá pra ser adquirida rápido, rapaz. Se não o tempo vai embora, você fica aí, ó, mamando o dedo. Busca a Deus enquanto se pode se achar, tá bom? Deus o abençoe a cada um de vocês. Vamos entrar em oração agora em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta hora, Senhor de adoração, meu Deus, muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos deu. Deus vem agora, Senhor, abençoar a nossa cidade, o perfeito, os vereadores, todas as autoridades, o juízo, Deus, a nossa pátria brasileira, ponha as tuas mãos, ó, Senhor, rependa as leis do diabo, sai toda a lei maligna, em nome de Jesus Cristo. Deus, reabençoar os irmãos do Xambreio, Batalha 2, lá da Vale do Rio Grande, também lá de Luizlândia do Oeste, Unaí, Cabeceira, ó Deus, abençoai, os oprimidos, os catélicos, os irmãos de Lusiânia também, de Formosa, aqui de Paracatu, Senhor, os irmãos de todos os bairros da nossa cidade, tu és um Deus de longe, tu és um Deus de tudo, Deus estende as tuas mãos, ó Pai, realiza a grande obra, Senhor, no nome de Jesus Cristo, está abençoado esta água, amém. Beba desta água, e receba o milagre de Deus. Com a vitória de Deus. Muito bem, meus amigos, Deus abençoe o teu almoço, você que está almoçando agora, é um pouquinho mais tarde, bom almoço aí, tá bom? E logo amanhã, amanhã, nós vamos ter o repriso aí amanhã, tá bom? Pela Rede Minas, tá ok? Quero convidar você para ir lá em Vasco, o Vasco já fechou, agora só a segunda, ir lá em Vasco, é para comprar aquela carne bacana, ir lá em Vasco, aquela maçã de peito macinha, lá tem também a picanha, tem tudo de boivina e suína, e também de aves também, tá bom? Frango, tem tudo lá em Vasco, então vai lá, tá bom? E Deus te abençoe, de uma maneira maravilhosa e poderosa. Vasco está lá te esperando, corre lá então, tá bom? Então, todos vocês, são os nossos convidados, para estar hoje à noite, conosco, aqui no Templo Central, na Avenida Olegra Maciel, 861, aqui no centro da cidade. Hoje à noite, eu e o pastor Corrêa, vou estar trazendo a parte do ensinamento, e o pastor, aqui, vai estar fazendo a parte de libertação, de cura divina, na noite de hoje. Combinado? Então, chega cedo, que nove horas, acabou, tá bom? E hoje, não vai ter a caravana trazendo, não. Todo mundo, dá seus jeitos aí, é, quando eu, servia a Deus, não tinha caravana para levar ninguém, e não podia falhar um cu de doutrina, se falhasse, ficava sem ceia. É, era rígido. É, é verdade. E o medo, que o cara ficava um mês sem ceia. Não ficava. Hoje, os clientes estão tudo aí. Ah, não, não estou nem aí, se me cortar aqui, eu vou procurar, curar a minha sede, da maneira que eu sou, tudo bagunçado. E o céu? Quero ver como é que você entra no céu, esse desmantelho seu aí. Quer, quer entrar ver? O céu é para os santos, para os obedientes, a esta palavra aqui. Esta palavra que é a verdadeira. Então, tem que estar dentro dela. Que Deus abençoe. Falou com vocês o pastor? Marcelo, que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. E também o pastor Correia, pastor da Igreja Pentecostal Adoradores, da última hora. Um abraço para todos vocês, em nome de Jesus Cristo. Visita nossas igrejas, e receba o milagre de Deus. Paz. Já refúgio, já glória e fé, diz Jesus, o rei dos reis, breve os reis. e receba o milagre. E receba o milagre de Deus. Obrigado.